Salve galera, mais um desafio dessa vez, número 82, quero falar com você que me manda mensagens aqui, tanto no YouTube, abaixo aí muita gente comenta, isso é muito bacana, mas tem gente que manda também no meu Instagram, arroba Nando Pinheiro Oficial, e todo mundo reclama, Nando, está faltando foco, o que eu faço para ter mais foco, o que eu faço para conseguir aí realizar os meus objetivos, primeira coisa meu irmão, o que tem tirado você do foco, deixa eu tentar adivinhar, peraí, grupo de WhatsApp, Facebook, amigos chamando em horários desnecessários, não é, não é verdade? Vamos lá, grupo de WhatsApp, eu em um dos capítulos aqui do 365 Dias em Movimento, eu havia dito que eu saí de praticamente todos os grupos de WhatsApp, até da família eu saí, minha mãe quiser falar comigo, uma mãe linda, maravilhosa, ela me liga ou se não eu ligo para ela, grupo de família sai fora, sai fora do mundo de grupo que não agrega valor nenhum, e às vezes você está num objetivo, você está num foco, você está numa meta, e você não pode ficar olhando para o lado, meu irmão, você tem que, ó, seguir, traçar a sua rota, você é o capitão do barco, nós falamos isso na nossa palestra, como realizar seus sonhos em busca de sucesso, você é o timoneiro da sua vida, então não dá para desviar da rota, se você desviar da rota, game over, e aí você fica pulando de galho em galho, porque você começa uma coisa e não termina, que coisa, hein, quantas pessoas eu conheço que começa uma coisa, uma atividade, vamos lá, academia, ah, vou começar academia segunda-feira, porque segunda-feira é um dia bonito, por que que você tem que começar academia segunda-feira, meu irmão, começa hoje, que dia é hoje, é sábado, começa um sábado, domingo, começa um domingo, malé para deixar para depois, procrastinar só segunda-feira, nunca chega segunda-feira, ah, vou fazer dieta na segunda-feira, na segunda-feira, qual é o seu objetivo, qual é o seu foco, na verdade é o que você quer para a sua vida, qual é o seu real desejo, e aí, se você tem foco, você tem que realmente mentalizar aquilo, todos os dias, pensar, não desviar, não tirar os olhos daquele objetivo, daquela meta, como eu disse, tem muita gente pulando de galho em galho, não sabe o que que é da vida, então, para que você pare de procrastinar, para que você siga o caminho dos fazedores, não dos, que só falam, né, blá, 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 falar é fácil, meu amigo, quero ver fazer, então, para que você faça de uma forma diferente, você tem que eliminar aquilo que tem tomado o seu tempo, já dissemos aqui também, tempo perdido não volta atrás, perder o tempo já era, não tem como mais recuperar, se o WhatsApp, ele está tomando o seu tempo, não é para você parar de usar o WhatsApp, para com isso, claro que não, o WhatsApp é uma ferramenta incrível se você usar com moderação, então, o que você tem que fazer, diminui, aí, o uso dessa ferramenta, de repente, o Instagram está tomando o seu tempo, as redes sociais, o Tinder, você fica lá no Tinder, ah, essa não, 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 é essa, essa aqui sim, essa, essa é boa, tá vendo, meu irmão, você não vai me encontrar no Tinder, não, não adianta, só vai me encontrar aqui no canal Nando Pinheiro, tá bom? Então, não deixa de dar o seu like aí, deixa o seu like, não se esqueça, dá o like, se inscreve no canal, que é muito importante o nosso desafio 365 dias, por exemplo, cara, eu estou num foco alucinante, desde o dia 31 de dezembro do ano passado, eu quero, eu quero realmente completar os 365 dias em movimento, esse é o meu foco, essa é a minha meta, essa é a minha vibe, estamos no degrau de número 82, é subindo de degrau em degrau, então, pra que você realize os seus sonhos, pra que você tenha realmente sucesso e êxito em qualquer coisa que você planejar na vida, tenha foco e deixe de lado aquelas pequenas coisas que vai fazer com que você se distraia, seja as redes sociais, seja um amigo que te convida pra, de repente, na casa dele, pra assistir uma Netflix, ah, vamos pro cinema hoje, tipo na quarta-feira, velho, na sexta-feira, vai no cinema domingo, se programa, o quão é importante o seu objetivo pra você? Se o objetivo for importantíssimo pra você, você vai fazer, agora se ele não for relevante, meu irmão, não adianta, você vai ficar continuando, pulando de galho em galho e você nunca vai ter um objetivo bem definido na sua vida, você vai estar no mundo de Bob, mundo de Bob é o mundo da massa, onde todo mundo faz as mesmas coisas e obtém os mesmos resultados. E aí, Nando, como foi o desafio hoje? Tô vendo que você tá, êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mas antes da atividade de hoje Eu quero colocar um vídeo aqui Que eu acho que é um vídeo incrível Um trechinho só De um vídeo incrível que nós temos no nosso canal Acho que está na lista dos melhores vídeos do canal Se chama Dia D Já que falamos aqui de coisas que tiram você do seu foco Quem sabe hoje ou talvez amanhã Seja o dia D Você tomar uma atitude O dia D Você ser o protagonista da sua vida O dia D Você construir uma nova história Confere aí Olha ao seu redor Acorde para a vida Calma Isso não é uma daquelas broncas de incentivo A responsabilidade e planejamento Isso é um chamado ao despertar Um grito despertado Para te fazer perceber a oportunidade única que tem nas mãos Você está vivo Então não levanta da sua cama Como se fosse só mais um dia Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL